Hoje a unidade do Hospital do Amor está toda ornamentada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Eu vou conversar neste momento com Maíla, ela que é a enfermeira aqui e responsável. Conta pra gente, uma série de atividades aqui está sendo desenvolvida hoje. Hoje o dia começou repleto de homenagens para as mulheres, né? Então tivemos aí um café da manhã, já tivemos a presença de músicos fazendo música ao vivo. Nesse momento estamos com o pessoal da Patrulha Maria da Penha realizando uma palestra sobre feminicídio. Logo mais a gente tem uma outra palestra sobre o câncer de mama e hoje o dia está repleto. Tá certo, olha, realmente um dia com muitas atividades, muitas orientações. E agora quem vai falar um pouquinho pra gente da importância desse dia é a Gislaine Dias. Ela que é a coordenadora do Força na Peru, que de fato é um dia específico pra falar realmente de assuntos muito importantes que envolvem a mulher. Eu primeiro quero parabenizar todas nós, que somos mulheres lindas e guerreiras. E o projeto que eu e a Maíla desenvolvemos foi pra isso, pra conscientizá-las sobre feminicídio, sobre os direitos delas. E fazer com que elas entendam e conheçam os direitos. Porque nós temos vários direitos que às vezes não sabemos e acabamos sofrendo e pecando por não saber. Então a gente uniu o útil ao agradável. Nada melhor que um café da manhã, mas que elas possam aproveitar toda a palestra pra usar com elas, vizinhas, mães. Porque às vezes acontece do nosso lado e não temos como ajudar. E sabendo e entendendo o assunto vai poder ajudar melhor. E que elas sejam lembradas todos os dias. Todos os dias, porque o dia da mulher é todos os dias. Hoje foi só pra fotos e tudo mais. Mas a gente tá falando na palestra pra elas que nosso dia é todos os dias. Perfeito. Muito obrigada, Viu, pelas informações. Ressaltando aí que a unidade do Hospital do Amor, juntamente com o projeto Força na Peruca, reforça então esse convite para a prevenção, a conscientização contra o câncer de mama e demais outras patologias. Com imagens de Claudinei Gomes, Elia Araújo.